E aí galera do canal, estamos com um microfone novo aqui, uma infraestrutura nova aqui no quarto, viu só? Não, o que que é? Estou modernizando aí, botei uma luzinha roxa, botei um microfone novo Microfone sim, microfone cheio de gare-gare É, melhorando aqui a qualidade do canal e hoje vamos fazer o que? Vamos tomar uma, ah, 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 ah Vamos fazer o que? Vamos reagir aos vídeos do TikTok, a gente já fez um vídeo desse, tu lembra? Não, achei engraçado a última vez Desculpa aí, não dou like não, escroto É, TikTok é bom pra caramba, a verdade é essa Não, aí é menos, menos Então, vamos lá, separei aqui, na verdade eu não separei, eu vou reagir junto com ele Quem separou foi o editor que tá aqui Ele separou aqui uns vídeos pra gente reagir e vamos nessa Também não assistiu os vídeos ainda e vamos ver o que que tem aí, o que que ele separou Puro suco do TikTok Gostou da qualidade do microfone? Fala aqui pertinho, fala outro O que que é isso? Pensei naquele cara do, eu não sei, Borelã Zé Bonitinho É, Zé Bonitinho Aí eu ia, tia, tia É o senhor mesmo Zé Bonitinho Então vamos lá, vamos partir pro vídeo Só pode tá de sacanagem Aí pra rapaziada que caga grosso tem que dar descarga três vezes e o tolete não desce Problema resolvido, chegou o triturador de toletão É isso que você separou pra gente? Começando Tá começando Começando Começamos não muito bem, né? Mas é interessante Rapaziada, eu fico pensando, rapaziada, o que que faz um cara perder um tempo danado? O cara firmou a engenharia ali, um negócio que evidentemente não vai dar certo Não, vai dar certo, vai triturar o toletão Teria coragem de sentar ali? É Imagina se pegar outra coisa Ah, é? Sair triturando ali Ixi, só de ouvir falar Aí ia gozar do seguinte, que aí você vai no Japão Aí vê que o do Japão tem um negocinho que sai assim Abre e joga aguinha O nosso é o triturador de toletão Eu não sentava nisso, mas nem amarrava Oh Ó Que isso? Bem filmado, né? Gostei, gostei Estilo Hollywood, gosta de cachorro? Claro, eu adoro Mas, pô, vem, é um cachorro desse Imagina se é ali dentro É, eu ia tomar o susto Se não conhecesse, né? O cachorro é muito legal, né, cara? O dono deve ter chamado, ó Olha o carinha dele Ele foi todo animado, ó Fofo, pai Fofo, bonitinho Vai ali, Antônio, gostei Olha lá A carinha dele Gostei, gostei Verdade Gostei, a seleção do Antônio tá boa aqui Você sabia que se pegar uma barra de sabão Ralar ela Depois colocar em uma panela em fogo baixo Adicionar 500ml de desinfetante Misturar bastante até dissolver Depois colocar em uma forma com papel manteiga Esperar esfriar, recortar Enrolar em papel manteiga Se transforma em várias partilhas sanitárias Por menos de 5 reais Se você não sabia, me segue pra mais dicas Eu acho perfeito isso aí É a mesma coisa que de vez em quando eu falo aí Que eu faço sabonete líquido Bato palma pra todos esses vídeos Que ensinam alguma coisa E que faz a pessoa economizar Melhorar o meio ambiente Eu penso no meio ambiente Perfeito, muito bom Isso aí, ó Ganhou o like do meu pai Giovana, que cachorro tá fazendo cabeça na laje ali, Giovana? Não, vê se não tem ele Quem colocou a cabeça do... O cachorro ali Ele entrou no semento Ah, é um gato Que isso, cara? Sensacional, cara É um gato Sensacional Pô, parecido mesmo Aí, tá vendo como é que é legal o Tic Toc? Rindo pra caramba aqui Depois fala que não gosta Os caras tem cada ideia Deve ter pintado o gato ali, né, cara? Aí esperou um tempão Porque gravar com o animal é muito difícil, né? Não, mas deve ser marca de nascença mesmo, pô Não sei Pô, alguém vai pintar o gato? Olha esse doguinho Que fofura Levando a mesa até os clientes Além de ser muito bem tratado Ainda recebe seu salário em petiscos Ele fica na praia de Ipanema E rejota o posto 9 E lá vai ele, cacaco Ele trabalha na barraca Ele leva a mesa pros clientes, pô Bacana, mas a gente tem que ver se a areia não tá muito quente, né? Que você sabe que a areia tem hora que não dá pra pisar, né? Se não tiver maltratando o animal, é legal, mas... Tem que ver isso aí, né? É, que tenha sido só pra fazer um videozinho aí Ah, é, não gostou Mano a mano com meu pai, 5 minutinhos, chamou, hein? Sai fora Gente, meu namorado me mata de vergonha Ele comprou 4 balões aqui na Disney pra eu tirar uma foto E agora ele tá revendendo pra recuperar os 500 reais de volta Tá certo, o ar-prêmio, né? O cara acho que botou o ar-prêmio aí no balão Balão caro, por 500 dólares Você é muito mão de vaca, viu? Caraca, isso aí tá certo Recuperar o dinheiro É muito cara de pau, né? É Eu quero levar pra casa Só falta mais um Não, vamos ficar com esse Pô, beleza, cara Tirou uma foto bacana 500 reais Tirou uma foto bacana Depois ficou duas horas lá na Disney Sem fazer nada Esperando que o cara vendeu o negócio 500 reais, pô Fez bem Eu faria a mesma coisa 100 dólares 100 dólares hoje em dia tá caro Já que ele é cara de pau O cara passa vendendo os balões Aí ele bota a... A mulher na frente A mulher ali, velho, tira foto Aí não gasta nada Exatamente Tem razão Bom de vim pra França Que ninguém entende de nós, ó Pega no meu saco Isso é vacilo, né? Isso é bem vacilo Porque, pô, ninguém entende nada Aí o cara manda assim Não gostou Isso aí teve uma vez Que aconteceu um problema sério Com isso aí Há muito tempo Que o cara Não sei onde ele tava Que ele começou a falar Uma série de besteira pra menina Verdade Você acha bonito Botar esse tipo de vídeo aqui, Antônio? Botei pra justamente Ensinar pra galera Que isso é errado Isso aí Se livrou aí Mandou bem a resposta Olha só Meu pai odeia MMA Que coisa mais Mais ignorante, cara A pouco um cara desse E fica com raiva Dá-lhe um boxe de esmaelho, cara Isso aí é cultura, rapaz Isso aí é Exercício Saúde Rapaz Ó, podem ficar com a raiva Que quiserem, cara Eu acho o MMA Ou seja lá o nome Que tem esse diabo Ó, vou poder passar Não, vou falar assim É a coisa mais ignorante do mundo Que isso, cara É coisa de voltar Ao século Sei lá E não divulgam A quantidade de pessoas Que morrem com esse negócio de MMA Não, mas olha só Tem muita gente também Que sai do Né, muitas crianças Que saem do crime Vem uma oportunidade nesse esporte É um esporte Não é esporte, cara É esse negócio De ficar batendo um no outro De qualquer maneira Chute Espelhada Eu já fiz Taekendo, pô Protegido Taekendo, você tá protegido Polêmicas Não Bom É isso aí Já acho uma idiotice Tá vendo, né Não gostou Não Mas nada contra o MMA não Tá, a gente já tá ficando velhinho Já tá ficando birutinha já Nada contra Não, total contra o MMA Para com isso, velho Peraí Antes de começar o vídeo Ítalo Senna Você é um gênio, cara O Ítalo Senna, pai Ele faz pegadinha no YouTube O cara é um gênio É muito engraçado Pegadinha na rua Ali tá Senai Sena Ítalo Sena Ítalo É o nome dele Ítalo Sena Não, Ítalo não tem nem acento É, Sena Ítalo Não, sei lá Não, é Ítalo É, por que sei Vamos ver aqui o vídeo dele Eu passo na minha 440 Vai querer a tua via? Pô, mas como é que funciona aí Esse esquema? Não, porque eu prefiro passar na minha máquina Eu confio mais, tá ligado? Não, tô ligado E aí, como é que tu passa pra mim o valor? Não, eu te dou a tua via, pô Ah O cara quer comprar coisa E passar na máquina dele Não, não é a mesma coisa, pô Ao invés de tu tirar a lata, tá ligado? Tu tira aqui Aí eu dou a via, tu Eu não tô conseguindo entender Como é que eu vou receber esse dinheiro Não, pô, tu tá sendo leigo, pô É, tô, então Tá sendo leigo, pô, vê Tipo, vou passar cinco aqui, certo? Certo Certo Aí eu vou botar, vê, ó Deixa eu te explicar Vai, muito aí É até interessante Eu não conheço esse processo que você tá fazendo Pronto, foi Tá pago Tá pago Certo, isso aí Me explica muito agora Pronto, foi Aí agora tu quer receber por SMS a tua via? Quem é a pessoa que vai receber esses quatro reais? Não, pô, tu tá viajando, pô Tu tá viajando, pô Eu botei o cartão Botei o débito Na tua maquineta Sim, na minha maquineta, pô Na minha maquineta tá cadastrando teu nome Sim, lógico, pô Aí eu vou dar na tua maquineta, pô Não sei nem quem tu é, pô Então, pô E como é que esse dinheiro vai chegar pra mim, irmão? Aí, é mole? O cara compra Aí, o cara Ele quer pagar na máquina dele Dei mesmo O cara perguntou assim Mas, pô, como é que eu vou saber? Aí o cara falou Não, vou te dar teu papel Vou te dar tua via, cara Muito bom, Luciano Tá de parabéns Ah, peraí, cara Pô, o cara corre de um tubarãozinho desse O cara, tu não achou bom? Não Pô, tu não achou engraçado, cara? Pô, melhor Obrigado, Doutor Gostei desse Esse vídeo foi realmente engraçado Não Aí botou pescando ali Botou o tubarãozinho O cara gritando Pelo amor de Deus O cara larga o... Que pescador é esse? O negocinho É um peixinho de nada Pô, rapaz Esse gritinho é foda Esse gritinho é foda Ô, neguí Faz a redução aí Faz a redução Ô, neguí Faz a redução aí Faz a redução Aí, é esse que rir Eu tenho que rir, cara É porque eu acho sensacional Aí, esse é de rir Esse que não tem graça O cara trabalhando O cara trabalhando Tu fala assim Pô, faz a redução Aí, faz a redução Aí, o cara faz como se fosse um freio, cara Aí, esse que não tem graça nenhuma É de rir Pô, muito mais do que o peixinho, cara Então, esse tu gostou Eu gostei Tá aprovado Pai, me manda a foto do... Rápido, pai Me manda a foto do... Responde, pai Tu tá falando Pai, me manda a foto do... Me manda a foto do... Do do que? Foto do que? O que que você quer? Você pede pra mandar a foto Mas não completa a palavra? E a foto do que? Caraca, pai Ouvi o áudio Foto do... Não é assim, não Eu tô trabalhando Eu, hein Quando eu peço pra vocês Me responder rápido Vocês demoram a eternidade Tá, pai Manda logo a foto do... Você pega o áudio Que você tá mandando pra mim E escuta pra você ver Se tá completando Seu áudio não está completando! Pai, você tá ficando maluco Manda logo a foto... Pai, eu preciso dessa foto do... Pai, eu tô falando sério Pai, você tá ficando maluco Pai, aqui tá saindo normal Pai, me manda logo a foto do... Pai, vou me estressar com você Me manda a foto do... Mas aqui pra mim, Marcelo O seu áudio não está saindo normal Tá dando um segundo de áudio, Marcelo Não tá completando o áudio Escreve, porra Tá com preguiça? Porra, já falei que não está completando o seu áudio! Liga pra mim! Ah, cara, eu mando a foto do e ela não fala nunca o que que é, cara Bem bolado, bem bolado Muito bom, muito bom Essa pode escrever um clima E quando foi pra escrever, tu bora ver a língua Quando foi pra escrever, ela também escreveu lá Manda a foto do... Manda a foto do... Tá vendo? Esse é o TikTok Maravilhoso ou não é? Rapaz, algumas coisas sim Tudo que for bem bolado Pra gente rir, pra divertir, vale Tudo é válido Bom, galera, esse foi o vídeo de hoje Gostou do TikTok? Gostei Maneirinho, tá vendo? Um dia ele ainda vai baixar o TikTok Quem é que não gosta de ver algumas coisas engraçadas? Claro que gosta Quem passa muito tempo o TikTok, ele não pode também, né? Tem que ser moderado Tem tempo pra tudo Tudo na vida tem que ser moderado Pô, agora tu falou tudo E é isso aí, pessoal Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado E vou tentar trazer meu pai mais vezes aqui Pra assistir aqui o TikTok comigo E comentar, né? Com vocês E esse foi o vídeo de hoje Deixa seu like, comenta o que você achou E até a próxima